Música 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 É bateria friosa, friosa, a força da comunidade, é a força da nossa história, daquele Academia do Samba, daquete, Brasil e daqueles, vambora! Com o plano do amor, a fiquidade, a liberdade é a dor, o valor do abenço, vambora! Eu me amarei! Eu me amarei! Eu me amarei! Música 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 Música